A boa chegada do Tietchan veio de trás sem marcação. Nas costas da zaga, Rômulo, livre. Aí a chance, bate no pé do zagueiro colorado, Fabiano Werner. Escandeio para o time do Grêmio. Aí vem a jogada do Rômulo. Tietchan esticou a perna com a marcação em cima, bola fácil para o goleiro Renan. Vem a chegada pelo lado direito, bola boa para o Grêmio. Renan sai para dar um tapa, tirou a bola da cabeça do Rômulo. Vem o cruzamento, bola fechada, ninguém chega, linha de fundo. Abertura de bola aí para o Herrera. Aí vem o cruzamento para a grande área. É bom o levantamento, alta a bola saindo. É boa a chance para o Grêmio, placar 0x0 no Olímpico. Vem o levantamento. Herrera, bate e joga para fora. Alex faz belo levantamento, sai para fazer a defesa ao goleiro. Marcelo Grom, dominando para o Grêmio. Aí Bruno, ganhou do Ceará. A chance agora, Herrera. Chega para salvar Fabiano Heller. Era a grande oportunidade do jogo. E a frieza do Heller, reveja. Aí Rômulo, ganhou bem, clareou. Pate e joga a bola para fora. Na frente do goleiro Renan. Pega mal com a perna esquerda ao Rômulo. O torcedor do Grêmio vibra. Bola passada do Checo com o Herrera. No corredor aí pela direita, você acompanha a boa chegada do Argentino. Pate e bola na linha de fundo. Se jogou, não conseguiu o goleiro Renan. O Ceará, o Wellington passa. Ele tenta na grande área. Tirou mal a zaga. Tentou bater. Bola defesa! Marcelo Grom e joga para escanteio. Pegou bem na bola, na entrada da área, reveja. O Adriano. A bola caiu em cima do goleiro. Do outro ângulo você rever. A bela defesa do Marcelo Grom. Aí vem a cobrança de escanteio para o time do Inter. Que toma a iniciativa, vai tentando chegar ao gol. Tem o levantamento agora do Alex. Sai de novo bem o Marcelo Grom. A sobra na esquerda com o Rubens Cardoso. A chegada do Inter é forte. Vem o cruzamento. Tirou uma zaga. Cabiru brigando. Tem o William. Lucas recuperando, puxando contra a golca do Grêmio. Checo lá pelo lado esquerdo para o Hugo. Vão a bola. Ganhou o Hugo. É a chance agora. Renan para salvar. No bate pronto, ajeitou no peito. A bola que veio na origem para ele com a defesa do Renan. Aí vem o Hugo. Agora com o Checo. Prepara a batida. De peca desenhado. E a bola passa a linha de fundo. Olha a cobrança do escanteio. Olha o perigo. Olha a bola na área. A zaga falhando. Passa pela linha de fundo. Salvou Bruno Teles. Incrível o gol perdido agora pelo Inter. Vamos rever. Vem a cobrança do escanteio. Bola jogada na área. O goleiro ficou no meio do caminho. Ficou vendidão no lance. Aí vai sobrar no erro do William. E a batida foi do Ceará. Ele pegou com a ponta do pé. Vem aí. Tira a distância da lateral para pegar a impulsão. Para pegar mais força. E vai o levantamento de bola para a área. Luiz Adriano. De cabeça. Agora o Yarn. Gol! Gol do Inter. E Almey. O Cearese. Na cobrança de lateral. Com a mão. O levantamento do Alex. O Luiz Adriano. Raspa para trás. O Gabiru. De cabeça. Tira o zagueiro. E Almey. Gira para cima do goleiro. Foi um chute muito próximo do goleiro. Quase na risca da pequena área. Antes de chegar no goleiro. Ela dá uma partidinha no morrinho. E aí desvia do goleiro o Marcelo Grohe. E a Arley faz. Um para o Inter. Zero para o Grêmio. Deco. Contou o Romulo. Salvando o índio. Está valendo, hein? E a Arley. Falhou o índio agora. E a Arley. Defesa do goleiro o Marcelo Grohe. Reabilita-se numa defesa. Espetacular o goleiro do Grêmio. Ramon. Ainda ele. O Grêmio na frente da grande área. Sandro pela esquerda. Aí está o Hugo. Agora o levantamento. Bola boa. Passa pelo Ramon. E aí chegou o Patrício jogando alto. Colaborou agora o Alex. No corpo do Patrício. Abertura pelo lado esquerdo. Volta atacar agora com o Hugo. O cruzamento fechado. Renan dá um tapa. A bola volta. Lucas. Faz o levantamento fechado. A bola vai passar para o Romulo. Domina. Acaba disputando com o Ellington Monteiro. Saiu o Ellington. Mas houve a falta do Hugo, que já tem cartão amarelo. E aí está chegando nele o Simon. Ele está com o cartão na mão. Tinha a impressão que o Hugo já tinha cartão amarelo. E agora ele mostrou o amarelo e mostrou o vermelho. O segundo cartão amarelo do Hugo está expulso. Aliás, o Hugo é o recordista do Grêmio em expulsões nesse campeonato brasileiro. Ele acaba de receber o terceiro cartão vermelho na competição. Já são três expulsões que o jogador acumula. O segundo cartão amarelo do Hugo está expulso. 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 O que é isso?